Eita belê, que vermelha do jeito que ele gosta, debaixo das águas, da cachoeira, indistressando, curtindo, é uma coisa, é muito gostoso, vou dizer pra vocês, uma cachoeira dessa, não tem nem como se dizer como é gostoso, só sendo aqui, pra poder se desviar, poder aproveitar, poder ver como é gostoso, a gente poder conhecer essas maravilhas deles, uma cachoeira como essa, muito bonita, e nós estamos aqui, em Manaus, passeando, conhecendo mais esse lugar, pra cair distrado, no nosso currículo de 21 anos de casal, e é isso aí, gente, nós estamos aqui, curtindo, brincando, conhecendo algumas pessoas diferentes, está sendo maravilhoso, muito bom, muito bonito, bateu, muito gostoso, é isso aí, gente.